Agora sim, cabelinho penteado, né? É outra pessoa, olha aqui onde eles já estão, ó, na beira do lago de novo, já estão de novo na beira do lago, estava chovendo até agora, parou de choviar agora, e eles estavam pescando na chuva, gente, eu até postei nos meus restores, eu vou colocar aqui pra vocês verem. A buscadora da trabalho logo cedo, logo cedo, agora parou de chover, parece que tá abrindo o céu, olha que bonito. Vamos lá, ver se pega mais alguns peixinhos por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, acordamos porque meu olho abriu, tamo aqui nesse lugar maravilhoso, bom dia. É, o povo, o povo não, né? O Everton e minha mãe pescaram uns peixes ontem, no lago Lauro. Aí agora, pros peixes não morrer, eles soltaram num outro laguinho que tem aqui perto. E quem diz que eles conseguem pegar esses peixes de volta, aí eu vou lá mostrar essa resenha pra vocês, que tá meu pai e o Everton, tentando pegar os peixes de volta, porque eles soltaram no laguinho pra não morrer. Eles vão lá tirar um, pra minha mãe ir fazendo almoço. Vamos lá ver. Vamos lá. Já faz o que, umas meia hora que você está tentando pegar esses peixes? Olha aí, velho, velho, velho. É, velho, 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 velho. É. Vamos ter que esperar baixar essa... É uma moda antiga, tipo lindo. Olha, grava isso aí, pelo amor de Deus. Só não vai espetar o pé, pelo amor de Deus Ah, meu pai cortou o pé cortando o grama Música Ele até acertou ele, mas não pegou Pegou, mano, eu tava filmando Agora a gente tá aqui no trabalho limpar o peixe Ai, que nojo Música Primeiro peixe do dia É, bichinha, achou minhoca, hein? Que peixe que é esse, Everton? Ele tá parecendo mandi É, e mandi não fica grande assim? Ai, não sai da beira do lago Ah, não, vamos soltar ele Não, vamos soltar Olha aqui como as asas de beira filha rígida Segura, tira uma foto com o meu celular pra me mostrar pra Cidinha Mas que eu soltei porque eu tava me escutando Olha lá Morreu Não, morreu não Calma Tem que ficar cansado É Ficou muito tempo fora d'água Olha, ele vai querer nadar O peixe morreu A barba morreu Morreu não, olha lá Ó, ó, ó Aí, ó Já tá escurecendo E hoje não deu peixe Não pescamos nem um peixinho Quer dizer, pescamos um peixinho Que vocês viram, né? Já estamos até tirando o guarda-sol d'ali Que a gente fez de guarda-chuva Olha só Que agora vamos fazer a noite do hambúrguer Ó, nosso churrasqueiro oficial Vai fazer uns hambúrguer na brasa pra gente Comedor oficial É tão falso que ele tá ajudando Que o povo tá até fechado, né? Tem que abrir Ó, compramos cheddar Mussarela, presunto E aqui o hambúrguer Gente, o açougue lá perto de casa Vende os hambúrguer prontinho, ó Bora, churrasqueiro, bora A destreza Vamos ver esse aí, viu? Destreza do menino com a faca Nossa Vai lá Vamos acompanhar, acompanha Vamos lá, chegou aí, ó Comedor oficial, ele Comedor de comida Pra deixar cansado Ele só aparece na hora de comer Pergunta, vai Quantas atividades você fez hoje? Hoje E ontem? Ontem eu lavei uma louça Só ontem você laveu uma louça Olha só É a vergonha da sogra, né? Para O pior é que a sogra ainda faz feijãozinho Faz carninho É isso, né? Cada um tem a sogra que merece Olha só Música Que zepada gente, quando reúne uma galera assim bebendo não dá certo Nós estamos em 7 pessoas e fizemos 8 hambúrgueres Hamburgueres É uma genialidade Aqui ó, fez um hambúrguer a mais à toa, quero ver quem vai comer esse hambúrguer É, tudo de causa que eu pensava que ia amanhã cedo Tá bom então Olha o naipe do hambúrguão, ó Hambúrguer de picanha do top Muito bom Isso aqui é igual o madeiro, só que o nosso churrasqueiro aqui que é o chefe Nossa, churrasqueiro, ó Nossa Olha isso, que maravilha de lanche Bom dia gente, bom dia, nossa última manhã aqui Já estamos arrumando as coisas pra ir embora e olha como acordamos Olha isso Muita neblina, aquelas montanhas Ai, olha aqui, tá aqui também quase derrubando vocês Oi, bom dia pra vocês todos Bom dia, bom dia Bom dia Olha gente, vou ver as neblinas, as montanhas que eu mostrei pra vocês ontem Olha que não dá nem pra ver nada Muita neblina Eu amo, tava torcendo pra um clima assim, pena que já é na hora de ir embora Ai meu Deus, tá sujando todo o meu roupão Então é que me suja toda Aventuras da viagem de carro O carro novo não quer ligar E o carro velho que vai socorrer Então vai, liga Olha Não liga Olha o carro que vai socorrer a gente Vamos ver o que vai dar Olha aí como é que tá a situação Da bateria Eita, chipão Você vai deixar o capô aberto? Nem pra baixar sozinho Eu pego raiva do carro Não, eu já vou trocar Aí ó, por isso que eu gosto Da manhada, meu carrinho velho Minha paixão Vocês acharam que tinha acabado as barbarices Não, acabou gente, já acabou Olha lá, o mulinete Foi a Bárbara que deixou, porque ela que foi buscar Ele puxou pra ver se tinha algum peixe mesmo É isso, gente Esse foi o nosso final de semana maravilhoso Indy, Vinolândia Ali na região de Poços de Caldas Bem pertinho E se você ficou curioso pra conhecer melhor a casa Saber valores O que nós achamos Quanto gastamos Ativa o sininho aqui no canal Se inscreve Que em breve vai ter um vídeo completão Falando sobre Como foi Nossa experiência Como é a casa Quanto a gente gastou Vai ter tudo isso Essa aqui, ó É roupa suja Da viagem Que já tá aqui Que eu estou levando pra lavar Então, tchau